What's in a name? O que há num nome? Se fosse dado um outro nome à rosa, seria menos doce o seu perfume? Escreveu Shakespeare em Romeo e Julieta. Então, o que há num nome? O que há num nome mãe? Se fosse dado outro nome a mãe, seria menos quente a sua memória? Esta noite vou falar com duas mulheres que escreveram sobre as suas mães que perpetuam o nome e as palavras das suas mães nos seus livros. Com esse gesto, o da escrita, elas afirmam uma identidade, resgatam a sua memória, fazem uma tentativa de compreensão de quem elas são, de quem são as suas mães. O nome mãe pode dizer-se de muitas maneiras. Aliás, no livro de Noemi Jaffe, há um parágrafo sobre as muitas e diferentes maneiras de dizer mãe. Curiosamente, a letra M é sempre a que começa. Se pensarmos bem, para cada um de nós, dizer mãe na nossa língua materna e dizer mãe numa língua estrangeira, ou seja, estranha, é uma coisa diferente. Para mim, dizer mãe ou dizer madre ou mère ou mother não é a mesma coisa. Dizer mãe evoca a minha mãe. Uma história, uma afetividade, um lugar de origem, uma pertença, uma herança. Muitas destas questões são abordadas nos livros de Noemi Jaffe e Skolastik Mukasonga. Noemi nasceu em 1962 em São Paulo. A sua mãe, Lili, de origem jugoslava, esteve um ano em Auschwitz. Já depois de salva pela Cruz Vermelha, na Suécia, escreveu um diário sobre o inominável por que havia passado. Escreveu sobre o seu quotidiano. A filha, Noemi, parte desse diário que está hoje no Museu do Holocausto em Jerusalém e faz uma interpretação possível dessas palavras. O que os cegos estão sonhando é, na minha leitura, uma tentativa de compreender. Uma tentativa porque há algo numa tragédia como a Shoah e numa tragédia como a do genocídio porque passou Skolastik, que não é possível traduzir em palavras. O horror excede-nos. ao mesmo tempo não é possível não o dizer, virar a cara. Skolastik é ruandesa, os seus livros são uma mortalha para os que não têm sepultura. Nasceu em 1956, vive em França desde 1992. A família foi exterminada no genocídio da comunidade de Tutsi em 1994. A Mulher de Pés Descalços é um livro e vocação da sua mãe, Stefania. Antes de iniciar a conversa, gostaria de agradecer a Josélia Aguiar e a toda a Filipe. Com certeza pelo convite para moderar esta mesa, mas sobretudo porque isto me deu o pretexto para conhecer estas duas vozes. Boa noite a todos, boa noite, Boemi e Skolastik. e bom sorte para a Filipe. Então, um dia nós fomos crianças, meninos da nossa mãe. Um dia cantaram para nós e eu trouxe um fragmento de uma canção de embalar chamada assim de Fernando Pessoa. Diz assim, canta, canta, meu menino, tu que alegras meu destino. Sim, velha voz, em minha alma canta, tão maternal e fazendo dormir um menino que, calmo, se encanta. Canta, canta, meu menino, tu que alegras meu destino. canta e não deixes meu peito chorar porque um dia uma criança teve esta canção para o sono embalar. Então, Noemi, a sua mãe cantou para si? Adorei essa pergunta. Bom, eu queria antes dizer como eu estou feliz de estar aqui, feliz de estar aqui para falar sobre esse assunto, sobre a memória, sobre a vivência. feliz de estar do lado da Escolastique, muito, quem eu acabei de conhecer, mas que já me emocionou muito, cujos livros também me emocionaram muito. E falar sobre esse assunto num momento em que o país está atravessando, sei lá, talvez a pior fase que eu já vivi e eu já vivi fases bem ruins desse país. então acho importante a gente falar sobre isso agora. É, bom, você pergunta se minha mãe cantou para mim. Olha, eu tenho duas irmãs bem mais velhas do que eu, então eu tive a sorte de quase ter três mães, né, porque eu nasci quase que involuntariamente, foi um acaso, eu sou temporã. e então as minhas irmãs cantavam para mim, mas a minha mãe cantava músicas húngaras para mim, porque a minha mãe nasceu numa cidade que fica na fronteira entre a antiga Iugoslávia e a Hungria, essa cidade se chama Senta, uma cidade que mal existe no mapa, é difícil encontrar essa cidade no mapa. então eu queria reproduzir, cantar uma música que ela cantava para mim e que eu aprendi há muito tempo e que ela pode querer dizer muito pouco, mas para mim ela diz muito e é assim, Então é uma música que diz assim, é uma mãe que tem nove filhas e as filhas se chamam Ervi, Lili, Chari, Maris, Carozali, Ela, Bela, Yuti e Carolina, venham jantar. E eu acho que essa música para mim é a história da feminilidade, é a história das mulheres na história, a mãe chamando as nove filhas para virem jantar, eu acho que está tudo dito aí e essa é a lição da minha mãe que eu trago comigo e que eu quero passar para a minha filha. É uma lição de um amor concreto, há aliás uma passagem no seu livro em que diz para o seu pai o amor era uma abstração, era uma fantasia, mas para a sua mãe o amor era uma coisa concreta, era limpar o chão, era fazer doce, a mãe deveria se chamar para jantar. Sim, exatamente, essa é a ideia que a minha mãe tem do amor. Tem uma passagem no violinista no telhado em que o Tev pergunta para a mulher você me ama porque ele é um romântico assim como meu pai também era e ela fala mas eu não estou aqui com você há 20 anos, eu não faço tudo que você precisa, eu não faço tudo por você, ele fala mas você me ama aí ela fala mas eu não estou aqui, eu não lavo as suas roupas, eu não cozinho para você, eu não cuido das suas filhas, mas você me ama e fica é parecido no meu caso também. Scholastic, há um maravilhoso poeta e músico e cantor brasileiro, Chico Buarque, que numa canção que tem por título Choro Bandido tem este verso magnífico, os poetas como os cegos sabem ver na escuridão começa mesmo assim saiba que os poetas como os cegos sabem ver na escuridão e os pés da sua mãe sabiam ver na escuridão como é possível este milagre, como é possível este poder mágico que a sua mãe tinha? eu estou muito feliz por ter podido conhecer a Noemi, estou muito feliz por estarem em Paraty, é uma sorte muito grande com esse caloroso modo de me receber, estou realmente encantada. Então, por que a minha mãe dizia, por que você diz que os pés da minha mãe eram capazes de ver? Eu acho que ao mesmo tempo a mulher de pés descalços e isso há sete ou oito anos que eu escrevi e eu conheço de cor esse livro porque é o meu preferido, é a minha mãe e eu acho que eu disse também na Mulher de Pés Descalços ou talvez no meu primeiro romance que é o coração que vê não são realmente os olhos os olhos seguem o que o coração dita para os olhos e os pés da minha mãe eu acho que efetivamente eles viam porque se eu dei esse título ao livro A Mulher de Pés Descalços porque era o que a minha mãe fazia tudo o que ela fazia era com os seus pés eu acho que eram os pés que abriam os caminhos ela desbravava todos os obstáculos todos os perigos e havia muitos todos os dias na cidade de Yamata então os seus pés os pés nus os pés descalços da minha mãe desbravavam tudo e essa representação dos pés nus os pés descalços eu vejo aqui também essa ideia de pés nus de coragem quando eu dei esse título A Mulher de Pés Descalços é porque havia essa imagem da minha mãe que eu nunca via a minha mãe acordava muito cedo ela lavava os pés dela no orvalho da manhã e ela ia para a cidade para a pequena cidade e ela ia sempre descalça e os seus pés sabem vir ai coitada da minha mãe sim eu acho que os meus pés também minha mãe tinha feito tudo para que os meus pés também fossem capazes de ver ela estava desesperada porque eu sempre quebrava os meus pés os meus dedos dos pés com as pedras do caminho porque para ir à escola nós tínhamos que em primeiro lugar ir buscar água muito longe em Yamata nesse mato selvagem onde nós estávamos onde não havia nada para que um ser humano pudesse viver esse era também um país onde não tinha água você tinha que buscar água a 10 km de distância então frequentemente o dia ainda nem tinha nascido e eu corria com a minha irmã Alexia e aí os meus pés não viam então a minha mãe sempre eu não dizia que ela se encarneçava mas eu dizia que ela ficava desesperada ela colocava luz de noite e a gente fazia um exercício e tinha um fogo para colocar luz para que os meus pés pudessem ver e hoje quando eu escrevo eu acho que agora os meus pés podem ver e eles me guiam na minha escrita e foram os meus pés que me guiaram foram os meus pés que me fizeram deixar a Ruanda e que eu pude assim responder corresponder a essa missão muito complexa de ser uma sobrevivente e de poder escrever essas memórias e a lembrança desses que não estão mais aqui e eu acho que os meus pés veem sim porque em primeiro lugar eles me guiaram para o Burundi eu estava descalça também e eu na realidade como quando eu cheguei ao liceu eu tinha sandálias tipo sandálias de couro e eu pude então correr também para correr para o Burundi mas quando eu cheguei quando eu estava chegando eu tinha perdido as minhas sandálias e eu cheguei no Burundi de pés descalços e os meus pés me levaram até Djibouti e daí os meus pés me levaram até a França na região da Normandia Bom, e de certa maneira já respondeu à pergunta seguinte à explicação do título A Mulher de Pés Descalços e gostava de ouvir a Noemi sobre o seu título o que os cegos estão sonhando Sim Bom é um título que provoca muitas dúvidas muitas pessoas vêm me perguntar a razão desse título e é um título pelo qual eu tenho muito carinho um título com o qual eu me identifico muito a minha mãe é uma pessoa extremamente curiosa e bastante ingênua também e ela tem uma curiosidade digamos assim ontológica cosmológica antropológica ela fica o tempo todo pensando sobre as razões das coisas porque as coisas são assim como elas são então posso dizer que a minha mãe é uma poeta e ela sempre me telefona ou nas nossas conversas ela fica elucubrando sobre as razões das coisas e um dia ela me telefonou e eu estava em pleno processo de escrita do livro e ela estava imaginando como é que os cegos sonham se os cegos não enxergam se eles não veem imagens como é possível eles sonharem e é uma questão maravilhosa e ela me telefonou e perguntou Noemi o que os cegos estão sonhando e ela não sabe muito bem a diferença no português entre o presente normal e o presente contínuo o que o certo deveria perguntar o que os cegos sonham mas ela perguntou o que os cegos estão sonhando como se fossem cegos específicos e eu perguntei para ela na hora que cegos sobre quais cegos você está falando ela falou não, os cegos em geral aí me deu uma luz na hora em que ela me fez essa pergunta e eu falei mãe, esse é o título do livro e ela falou sim, esse é o título do livro e a gente brindou inclusive a gente sabia que esse era o título do livro como se ele estivesse vindo de dentro de nós duas antes que nós pudéssemos explicar a razão pela qual aquele era o título nós já sabíamos que era era como se tivesse vindo do ventre da gente mas depois a gente entendeu o porquê na interpretação dela é porque dentro do campo as pessoas não tinham condições de sonhar elas estavam cegas para a possibilidade de sonhar e fora do campo as pessoas parece que não estavam enxergando o que estava acontecendo diante delas então elas também estavam cegas e na minha interpretação quer dizer eu acho que existem inúmeras interpretações mas eu acho que a gente continua cego porque eu acho que os asxoás continuam acontecendo não exatamente iguais mas não dá para a gente estabelecer comparações entre genocídios mas em 1994 então são 50 anos depois da segunda guerra houve um genocídio inominável sobre o qual muito pouca gente sabe que é o genocídio de Ruanda e coisas que eu li no livro da Escolastique que são não sei se também dá para a gente fazer estabelecer medida de comparação entre graus de sofrimento mas coisas níveis de tortura que eu não vi nem nenhum livro sobre o nazismo então o que está acontecendo agora na Síria o que está acontecendo enfim em vários lugares então a gente continua cego e existem cegos pelo mundo todo ainda impossibilitados de sonhar então enfim tem eu trouxe um cherto do Primo Levi do Cista é um Homem um livro que as duas reclamam como livro essencial na vossa formação pessoal intelectual e também enquanto escritoras e neste excerto ele diz assim vós que viveis tranquilos nas vossas casas aquecidas vós que encontrais regressando à noite comida quente e rostos amigos considerai se isto é um homem quem trabalha na lama quem não conhece paz quem luta por meio pão quem morre por um sim ou por um não considerai-se isto é uma mulher sem cabelos e sem nome sem mais força para recordar recomendo-vos estas palavras esculpias no vosso coração então lendo isto perguntei-me se escreveram os vossos livros por necessidade ou por dever por este dever de esculpir no coração estas palavras de que fala o Primo Levi ou as duas coisas se foi um misto de necessidade e de dever quer falar escolasta e quer começar Primo Levi é um dos meus livros de cabeceira e eu me parabenizo talvez não parabenizar digamos eu tive a sorte de ler Primo Levi depois de ter escrito o meu primeiro livro Inienzi ou as baratas Inienzi ou Lukafa porque também foi um título que eu tinha que dar ao meu primeiro livro porque era assim que chamavam os tutsis em Ruanda para poder diminuí-los para poder matá-los esse procedimento de animalização de humilhação para não para que os carrascos não tivessem como eu posso dizer para que eles não tivessem nenhum sentimento de remorso com isso então ao ler o livro depois de ser publicado Inienzi ou as baratas que na verdade quando você sai de um drama como esse as pessoas reagem você reage da mesma maneira e era impressionante porque eu me dei conta que ao sair do campo de concentração o primo Levi ele teve exatamente esse mesmo reflexo ele expressou isso na sua escrita não é que seja realmente uma reflexão é uma coisa que é um pouco mecânica e primo Levi disse também no seu livro L'Espoir não o livro L'Espoir a esperança é de Shalom Osladem então ele disse para o sobrevivente o seu dever é simples você tem que testemunhar você tem que testemunhar para os mortos e para os vivos e principalmente para as crianças de hoje e de amanhã porque ele não quer ele não quer que esse passado seja o presente nem o futuro dessas crianças temos que testemunhar para lutar contra o esquecimento porque o esquecimento não deve existir e se você aceitar o carrasco é ser o cúmplice ninguém fica responsável por uma morte e nós mas no entanto nós somos responsáveis pelas segundas mortes então quando eu tive a mesma reação que o Primo Levi foi pelo fato de que ele escreveu ele escrevia tudo em tudo aquilo que tinha na mão dele até um ticket de metrô ele escrevia em cima e quando eu vi o genocídio as imagens daquilo que aconteceu no meu país em abril de 1994 entre parênteses como Noemi disse ainda há pouco você pode ser cego com os olhos abertos os olhos abertos às vezes não veem nada porque não é porque você está com os olhos abertos que você não é cego eu moro na Normandia hoje em dia nas praias onde os aliados desembarcaram em 1994 estávamos festejando esse desembarque nas praias da Normandia era no mês de junho e no mês de junho estavam dizendo nunca mais isso deverá acontecer e exatamente nesse mesmo momento a Ruanda estava em pleno genocídio estavam assassinando mulheres crianças avós velhinhos e os olhos então estavam cegos e não queriam ver e eu escrevi ao mesmo tempo eu peguei um caderno e tive um reflexo de encontrar alguma coisa uma certa intimidade nesse pequeno caderno azul você não não volta atrás não é uma regressão você não regride você procura de alguma maneira um consolo uma reparação e nesse caderno azul eu tinha confiança e eu então comecei a salvar tudo que eu podia que eu conseguia salvar da memória e eu queria bom agora eu vou tentar terminar para dar lugar para a Noemi e você tem que me cortar tem que me interromper porque senão eu posso falar muito mais tempo e não vou passar a palavra para ela e não seria correto eu fazer isso porque simplesmente eu tinha uma missão e essa foi a razão pela qual eu não fui abatida pelas machadinhas pelos facões eu compreendi o sentido de eu ter sido salva a palavra salva resgatada sobrevivente e eu disse a mim mesma imediatamente eu não posso ser uma eu não poderia ter sido salva se eu tivesse ficado em Niamatá porque em Niamatá em 1960 o trabalho era bom era rápido na minha cidadezinha de Nitegatá não houve nenhum sobrevivente depois do genocídio não havia nem casas e eu sabia que eu não teria sido salva e que eu tinha sido uma sobrevivente e os meus pais tinham recusado que um não queriam que um povo desaparecesse sem que ficasse qualquer vestígio da existência deles e essa esse encargo essa missão eram para mim eu tinha que salvar essa memória e eu comecei a escrever e a cada vez eu fui abordando as palavras as lembranças o meu medo o meu fantasma era que a memória pudesse se apagar de um segundo para o outro e eu eu penso naquilo que Primo Levi pensou eu acho que ele pensou exatamente a mesma coisa quando ele escrevia em qualquer pedacinho pedacinho de papel que caísse na mão dele vou passar a palavra para Noemi então agora vou só ler pequeníssimos exertos dos vossos livros a Scolastic diz nas páginas iniciais de A Mulher de Pés Descalços Mãezinha eu não estava lá para cobrir o seu corpo e tenho apenas palavras palavras de uma língua que você não entendia para realizar aquilo que você me pediu e estou sozinha com minhas pobres palavras e com as minhas frases na página do caderno tecendo e retecendo a mortalha do seu corpo ausente e também nas páginas iniciais de O Que Os Cegos Estão Sonhando a Noemi escreve assim escrever para ela ou seja a sua mãe nunca foi um hábito entretanto ela insistiu em registrar os acontecimentos recentes depois da experiência do campo de concentração com desenvoltura e lirismo impressionantes quando no processo de criação deste livro perguntei a ela porque é que ela quis tanto escrever ela me respondeu instantaneamente para que você lesse então Noemi bom eu acho que acho não eu sei que o caso da Escolastique e o meu são completamente diferentes a Escolastique escreve a guerra eu escrevo sobre a guerra e isso é muito diferente as missões e as necessidades nos dois casos são completamente distintas uma vez a minha mãe me disse que achava que talvez para mim as coisas fossem até mais difíceis do que para ela agora que ela já passou por tudo já esqueceu já sobreviveu já tem família já está estabelecida porque para ela passou ela tem aquilo e para mim não aquilo não passa porque além de eu saber que eu tenho uma mãe que passou por aquilo eu tenho culpa de não ter passado por aquilo é uma culpa inexplicável uma culpa ridícula uma culpa que não tem não faz muito sentido ela é meio absurda mas ela existe eu acho que com os filhos de vários sobreviventes essa culpa existe uma vontade de poder ter estado lá para impedir que aquilo que aconteceu com ela tivesse acontecido como se eu pudesse fazer alguma coisa e também porque se a minha mãe para sobreviver precisou esquecer que é um dos mecanismos que os sobreviventes acionam para conseguirem continuar vivendo alguns preferem lembrar outros preferem não é exatamente uma questão de preferir mas de não ter outra opção esquecem eu como escritor e eu até às vezes me pergunto até que ponto eu não me tornei escritora por isso porque eu sempre soube da existência desse diário eu como escritora preciso lembrar o que ela precisa esquecer e eu escrevo sobre isso no livro se no caso da minha mãe o que ela viveu foi uma tragédia e a tragédia é a coisa a tragédia é a própria imanência da coisa acontecendo é a coisa ela mesma se a minha mãe viveu a tragédia eu vivo o drama o drama é o que? o drama é a história que se cria sobre a tragédia e que é uma coisa que você não pode viver o que o trágico viveu você não tem essa possibilidade então o dramático ele tem certa inveja do trágico e ele quer ele quer passar para o outro o que o trágico viveu mas ele não consegue então você fica sempre aquém a linguagem nunca chega lá e a tragédia de quem conta o drama é eu preciso dizer mas é impossível dizer então você fica sempre nessa tensão nesse paradoxo entre a necessidade de dizer e a impossibilidade de dizer mas isso literariamente é bom você ficar nesse desafio enfim no caso desse livro necessidade e dever são praticamente a mesma coisa eu tenho a necessidade de escrever pela minha mãe por mim pela própria história que foi vivida pela palavra pela vontade de saber o que a palavra é capaz de dizer até onde ela pode ir até onde ela pode ir ela ela é muito como a gente falou hoje no almoço ela é muito libertadora mas ela é muito aprisionante também e falar sobre a tragédia do outro é muito difícil enfim tudo aqui nesse território é difícil mas a palavra é também aquilo que permite reatar a história sim se nós temos com a ideia de extermínio de genocídio uma imagem de uma história interrompida de qualquer coisa que é arrancada da sua raiz por outro lado a palavra com todas essas limitações é também o que tem força para dar o passo em direção ao instante a seguir é aquilo que permite testemunhar guardar memória evocar uma identidade quando eu digo a sua mãe chama-se Stefânia quando eu digo a sua mãe chama-se Lili quando eu digo a minha mãe chama-se Fátima eu estou a trazê-las para aqui então é a palavra é a partir dessa coisa mágica que nós conseguimos sobreviver é eu tenho certeza disso a palavra ela liga como o Julián falou hoje muito bem ela é capaz de criar uma comunidade e a palavra literária que é essa palavra subversiva que não é essa palavra oficial burocrática que a gente é obrigado a usar no nosso dia a dia essa palavra subversiva ela é capaz de mais ainda de fazer com que as pessoas se liguem o que vieram pessoas conversar comigo depois que esse livro foi escrito pessoas não só cujos pais passaram por catástrofes mas pessoas cujos pais tem doença de Alzheimer ou não só os pais a própria pessoa está passando então a palavra tem essa essa palavra essa palavra que dança como o Bartes fala que a palavra literária é uma palavra que dança então acho que a música as palavras a dança tudo isso são coisas capazes ainda em tempos em que parece que está todo mundo se afastando são coisas capazes de nos reunir José Saramago discurso de recebimento do prémio Nobel de 1998 quando passavam 50 anos sobre a declaração universal dos direitos humanos foi-nos proposta uma declaração universal dos direitos humanos e com isso julgámos ter tudo sem repararmos que nenhums direitos poderão subsistir sem a simetria dos deveres que lhes correspondem o primeiro dos quais será exigir que esses direitos sejam não só reconhecidos mas também respeitados e satisfeitos não é de esperar que os governos façam nos próximos 50 anos o que não fizeram nestes que comemoramos tomemos então nós cidadãos comuns a palavra e a iniciativa com a mesma veemência e a mesma força com que reivindicarmos os nossos direitos reivindiquemos também o dever dos nossos deveres talvez o mundo possa começar a tornar-se um pouco melhor escrever tomar a palavra é uma forma de exigir respeito pelos direitos humanos Scholastic sim claro os direitos humanos eu aqui faço um voto eu expresso o meu desejo de ver que os direitos humanos não sejam somente palavras somente um objetivo a ser alcançado eu gostaria muito que os direitos humanos sejam realmente aplicados daí dos quais o primeiro direito é o direito de viver eu sou otimista eu acho que o ser humano é capaz de evoluir de ver eu acho que temos um longo caminho a percorrer porém há esperança senão eu não teria escrito e eu vou tomar a liberdade aqui de voltar a esse elemento ou a palavra as palavras tem um poder terrível um poder enorme como é que eu me tornei escritora eu nunca tinha sonhado em ser escritora quando eu era pequenininha quando eu era criança quando eu era mocinha eu não fiz estudos não fiz estudos literários eu não tinha nenhuma pretensão de me tornar uma escritora mas o destino fez de mim uma escritora eu escrevi eu vou dizer de outra maneira eu me tornei escritora por dever de memória e porque houve o genocídio de Ruanda foi esse genocídio que fez de mim uma escritora e por que? porque quando você está no drama do genocídio a especificidade do genocídio é tal que você tem você tem mortos sem corpos e eu tinha que encontrar meios para criar e para dar uma sepultura aos meus eu tinha que tirá-los dessa fossa comum e a solução que se apresentou diante de mim foi essa de construir uma sepultura com as palavras fazer um túmulo de papel e poder assim esperar passar pelo meu luto que não é um esquecimento e para voltar ao livro que me trouxe aqui a mulher de pés descalços e aqui eu estou nesse mesmo procedimento a minha mãe a minha mãe sempre como eu poderia dizer era o seu pedido mas na verdade eu quero uma outra palavra que está me escapando agora e eu eu quero falar do que aconteceu foi o pedido dela de todos os dias e é o pedido de todas as mães também porque Estefânia eu acho que simboliza todas as mães de Niamatá que se viam ameaçadas todos os dias quando ela voltava de um um dia duro de trabalho das mães que trabalham que trabalhavam nos campos ao longo do dia a minha mãe sempre perguntava pedia para nós três as três filhas dela Mokasonga 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 Cobram o meu corpo com o meu pano ninguém deve ver o corpo de uma mãe Estefânia foi morta éramos cinco filhas mulheres todas morreram eu fui a única que ficou eu não pude cobrir o corpo dela e mais uma vez as palavras a escrita me permitiram tecer essa mortalha para cobrir o corpo da minha mãe então é aqui que eu queria voltar nas palavras voltar para as palavras que tem um poder e que permitem essa reparação e cumprir um dever que todo ser humano deve poder cumprir um dia noemi quer ler agora um certo do seu livro vamos às suas palavras bom vou contextualizar esse trecho que eu vou ler chama-se o nome do capítulo é Pedra a história mais ou menos é a seguinte a minha mãe teve a sorte em Auschwitz de trabalhar na cozinha e eu acredito que essa foi uma das razões pelas quais ela conseguiu sobreviver porque ela tinha acesso a comida e ela estava no campo durante todo o período que ela passou lá com as três primas dela que eram da mesma cidade dela que conseguiram fazer com que ela trabalhasse na cozinha e numa ocasião ela estava fora da cozinha e uma das primas roubou um pedaço de manteiga para dar para uma pessoa que estava necessitando e ela não foi flagrada roubando mas constataram a ausência desse pedaço de manteiga e disseram bom quem roubou se eu não souber quem roubou esse pedaço de manteiga nas próximas horas vocês todas vão morrer aí a minha mãe voltou de onde ela estava e as primas dela disseram para ela você pode dizer que foi você que roubou aí a minha mãe disse imediatamente sim eu digo que sim ela fala que ela disse isso sem nenhum medo porque ela não tinha medo de morrer aí ela foi ao oficial e disse fui eu que roubei a manteiga ele falou mas como você tem coragem de vir assim e confessar ela falou sim fui eu aí ele já ia matar mas daí a outra mulher pediu compaixão aí não sei por que razão ele teve compaixão da minha mãe em vez de mandar matar pediu que ela ordenou que ela ficasse carregando uma pedra sobre a cabeça durante algumas horas ajoelhada sobre cascalho enfim ela passou por isso e esse capítulo é sobre esse episódio ela não quer nunca mais ir para lá não quer ver filmes sobre a guerra ler livros sobre a guerra escutar pessoas falando dela tudo se justifica plenamente mas de alguma maneira quando se olha para ela a pedra ainda está lá saber que ela sustentou uma pedra durante um dia inteiro que machucou para sempre o joelho e tudo isso porque sua prima e não ela tinha roubado um pedaço de manteiga provoca na memória de quem ouve esta história na memória de suas filhas um empuxo gravitacional permanente uma fisgada para baixo como uma âncora em constante e lenta operação cada dia mais um pouco cada sonho mais um pouco e no entanto não se deve sobrevalorizar transformar a pedra em ícone em motivo de sofrimento e choque se ela mesma não permite que seja assim que direito tem os outros de sofrer mais do que ela mesma sobre sofrer alter sofrer sofrer pela desumanização pela qual ela mesma não sofreu tanto porque para ela tudo era um fato e para os outros a guerra é muito mais do que isso às vezes tudo isso dá a impressão de que a compaixão ou a ideia de que é possível sentir plenamente a dor do outro é um engodo porque não há como sofrer as coisas no lugar de outra pessoa não há como se compadecer quem se compadece compreende a dor e a dor não pode ser compreendida quem sofre não compreende nada então qual é a moral da pedra qual é o sentido de saber essa história terrível talvez somente saber que não há sentido algum e que não há nada a aprender com isso não se pode não se pode não se pode sentir a mínima tentação de transformá-la em heroína por conta desse sofrimento atroz ali no campo sofrimento era comum e seu castigo foi até moderado e suportável mas é tão difícil olhar para ela demoradamente não pensar que ela sustentou a pedra se ela esqueceu como isso a determinou ou será que foi a pedra entre tantas outras coisas que determinou sua decisão ou não decisão de esquecimento ela esqueceu não pense em mais nada daquilo mas se alguém pergunta ou se ela resolve contar é da pedra que ela conta por que o oficial decidiu não mandá-la para a câmara de gás e concordou em diminuir a pena por que ela optou por pagar por um ato que não cometeu por que as primas pediram a ela que fizesse isso ela se sentia em dívida com as primas por elas terem facilitado sua entrada para trabalhar na cozinha o que salvou sua vida numa seleção prévia as três primas tinham sido escolhidas para o trabalho na cozinha e ela não no dia seguinte as primas insistiram que ela voltasse para a nova seleção e dessa vez ela foi selecionada a comandante disse que havia uma prisioneira a mais mas suprimiu alguma outra que pode por isso ter sido morta ela se sentia em dívida com as primas e com essa outra mulher que morreu no lugar dela o fato pedra é maior do que a história pedra do que o símbolo pedra mas quem não viveu a pedra quem é filho do fato só consegue pensar nele como um evento indireto como uma força simbólica pedra pedra sulamita pedra margarete pedra quadrada pedra retangular pedra de cimento pedra de areia pedra pontuda pedra lisa pedra pesada pedra maciça pedra grande pedra prática pedra quebradiça pedra cinza pedra opaca pedra real pedra irreal pedra dolorida pedra parada pedra móvel pedra difícil pedra intransponível pedra dura pedra durável pedra perdida pedra igual pedra comum pedra única pedra idiota pedra inocente pedra pegajosa pedra remota pedra atual pedra encrustada pedra solta pedra qualquer pedra mineral pedra ornamental pedra rochosa pedra lapidar pedra de toque pedra filosofal pedra fundamental pedra lascada pedra polida pedra lavrada pedra no sapato pedra preciosa pedra semi-preciosa pedra rolada pedra no rim pedra angular pedra britada pedra de amolar pedra matriz pedra seca pedra de antes pedra de depois atire a primeira pedra três pedras na mão ser duro como uma pedra não ter visto a pedra imaginar a pedra estar no lugar dela sustentando a pedra ser filho de sobrevivente contém em algum lugar remoto e inóspito da memória a tentação de ter estado no lugar do sobrevivente não permitir que ela vivesse tudo aquilo viajar para o passado e conseguir paralisá-lo matar o oficial que ordenou o castigo furar o tempo e a regulamentação do campo e salvar a mãe uma mãe que sofreu é uma falha histórica uma inversão torta que deixa nos filhos uma pequena culpa uma pequena falta um sonho ou um pesadelo que se carrega durante o dia que impede e ao mesmo tempo estimula a vida o desejo de salvar a mãe é o desejo de extirpar da memória o sofrimento da mãe para que se possa libertar-se dele para que se possa viver sem a pedra quer ler eu fiquei tão embevecida pela leitura da Noemi que sim quero ler sim minha mãe só tinha uma ideia na cabeça o mesmo projeto para todos os dias uma única razão para viver salvar os filhos e para isso ela elaborava todas as estratégias experimentava todas as táticas era preciso fugir se esconder é claro que o melhor seria fugir e se esconder no matagal espesso cheio de espinhos que ficava perto das nossas plantações mas você tinha que ter tempo para isso minha mãe ouvia barulhos sem parar até que o dia em Magui que queimaram nossa casa e ela tinha ouvido esse rumor de ódio como um zumbido de um enxame monstruoso vindo na nossa direção e ela tinha desenvolvido na minha impressão um sexto sentido e de estar sempre alerta ela sabia 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 ouvir de longe o barulho das botas que vinham na pista escutem dizia ela eles estão aí mais uma vez e nós esticávamos o ouvido e só tinha os barulhos familiares dos vizinhos os barulhos frequentes da savana eles estão chegando minha mãe repetia rápido corram para se esconder e frequentemente ela só tinha o tempo para fazer um sinal para nós nós ficamos embaixo desse mato e pouco tempo depois a patrulha vinha no fim da pista e nós nos perguntávamos tremendo se eles iam entrar na nossa casa levar os nossos pobres bens alguns cestos de sorgo ou de feijões algumas espigas de milho que nós tínhamos tido a imprudência de colocar em estoque porém tínhamos que prever tudo às vezes os soldados podiam surgir mais rapidamente do que o ouvido tão afinado tão refinado da minha mãe poderia ter ouvido também para o caso em que não tivéssemos tempo para chegar até o mato ela tinha deixado no meio das culturas grandes tufos de vegetação selvagem um monte de ervas secas de mato seco um mato inextricável onde nós sozinhas podíamos nos esconder durante esse alerta no mato ela tinha encontrado os esconderijos que eram mais seguros ela tinha remarcado os terreiros que os tamanduás cavavam e ela estava convencida que nós poderíamos entrar aí para baixo e com a ajuda de Antônio que era o filho mais velho ela aumentava esse túnel e que ela escondia com galhos e com folhas jane ficava ficava ainda menorzinha para entrar nesse formigueiro que o tamanduá tinha cavado apesar dos conselhos da minha mãe ela nem sempre conseguia triunfar um pouco um pouco preocupada eu perguntei a Estefânia o que o que aconteceria se o tamanduá resolvesse voltar para casa não me lembro mais o que ela respondeu minha mãe não deixava nada ao acaso normalmente quando anoitecia ela fazia um ensaio geral então nós sabíamos exatamente como tínhamos que entrar no matagal cheio de espinhos como nós tínhamos que entrar para baixo do mato seco até mesmo na aflição que era causada pelas botas nas pistas nas estradas nós íamos para os arbustos ou para as tocas onde sob a orientação da minha mãe nós tínhamos aprendido a nos esconder bom eu vou ler uma passagem de costas especialmente de memórias póstumas de Brás Cubas como a Josélia disse eu estudo Machado Assis e não disse mas quero dizer que é uma emoção muito grande para mim estar aqui falando um português que é o meu português mas que é também o português deste escritor enorme e que é o vosso Joaquim Machado Assis no capítulo triste mas curto Brás Cubas está a regressar da Europa a mãe vai morrer e ele sabe que a mãe vai morrer e começa assim vim não nego que ao avistar a cidade natal tive uma sensação nova não era efeito da minha pátria política era o do lugar da infância a rua a torre o chafariz da esquina a mulher de mantilha o preto do ganho as coisas e cenas da meninice buriladas na memória nada menos que uma renascença o espírito como um pássaro não se lhe deu da corrente dos anos arrepiou o voo na direção da fonte original e foi beber da água fresca e pura ainda não mesclada do enxurro da vida e para Machado Assis eu peço também aplauso eu gosto muito desta ideia que a fonte original ainda não mesclada pelo enxurro da vida é a mãe é disso que ele fala quando regressa depois dos anos na Europa fala da renascença mas fala desse encontro com a fonte original com uma água que é fresca e pura ainda não mesclada pelo enxurro da vida e eu acho que vocês falam disso também nos vossos livros quando falam da vossa mãe querem comentar Noemi sim sim eu tenho a alegria de ter a minha mãe viva de saber que ela está agora vendo isso e ela tem isso ela é a fonte para mim da minha alegria da minha vontade de continuar de escrever ela na simplicidade dela tem uma sabedoria com a qual eu aprendo todos os dias quando me perguntam a frase mais bonita que eu já ouvi e de tudo que eu já li e a gente já leu Machado de Assis a gente já leu Shakespeare a gente já leu teóricos filósofos mas a frase mais bonita que eu já ouvi é minha filha todo mundo é difícil não é a frase mais bonita que existe a mais sábia de todas e a Herta Miller que é uma autora ela é romena né ela é romena e ganhadora do prêmio nobel no discurso de agradecimento do prêmio nobel que eu aconselho muito que vocês leiam é um discurso maravilhoso ela disse que ela recebia muito pouco carinho da mãe dela a mãe dela não era uma pessoa que sabia tocar nela felizmente a minha mãe sabe tocar eu tive essa sorte tenho essa sorte mas a Herta Miller não teve e a mãe dela era muito brava e rigorosa e sempre que ela ia para a escola na Romênia a Herta Miller fala no discurso dela como na Romênia o lenço é uma coisa importante fundamental o lenço serve para tudo o lenço serve para assoar o nariz o lenço serve para limpar o machucado o lenço serve para quando você está chorando para quando você está envergonhada para você segurar na mão de alguém quando você está dançando quando ela foi proibida de escrever ela foi fazer um escritório no degrau de uma escada e ela estendeu o lenço para escrever para colocar o caderno em cima do lenço então o lenço é mesa também o lenço é tudo e quando ela ia para a escola o ônibus chegava na porta da casa dela e ela ia para o ônibus e a mãe sempre dizia você pegou o lenço e aí ela voltava para dentro de casa porque ela sempre esquecia o lenço porque ela precisava ouvir a mãe fazer essa pergunta e por isso ela esquecia o lenço que era para poder ouvir esse carinho da parte da mãe você pegou o lenço então ela voltava pegava o lenço e ia para a escola e que ela diz assim uma pessoa que não se lembra da pergunta você pegou o lenço e por mais que a mãe dela não tivesse conseguido dar o amor em forma de carinho que ela precisou ela reteve essa pergunta você pegou o lenço e isso é a mãe filhas venham jantar você pegou o lenço filha todo mundo é difícil e a mãe muitas outras coisas não é claro que não é só isso mas é a fonte né você pegou o lenço no caso da Scholastic a sua mãe é a sua fonte literária também a sua mãe não sabia ler nem escrever contudo já se referiu a ela como uma grande contadora de histórias e disse inclusive que o seu talento literário modestamente disse se o tenho é evidente que o tem deve-o à sua mãe a esta mulher que contava histórias essa é a sua fonte e gostava de ouvir sobre isto também microfone temos um probleminha com o microfone vamos trocar vamos utilizar este não ainda não agora sim ok agora sim está estou me ouvindo? sim eu acho que eu tive essa sorte excepcional de ter ouvido os contos as coisas que minha mãe contava eu acho que eu herdei talvez esse dom de contadora ela era contadora oral e eu me tornei uma contadora escrita de qualquer maneira mesmo que eu quisesse dar prosseguimento a essa tradição de contar oral porque em Ruanda havia essa tradição oral somente eu acho que eu não poderia contar o genocídio mas eu cheguei ao romance e à literatura eu fui além dessa narrativa só de contar e eu acho que é uma herança que eu herdei da minha mãe desse dom que ela tinha e que ela transmitiu para mim e foi isso que fez com que eu tivesse me tornado hoje em dia posso dizer uma escritora e não somente ela me transmitiu esse dom mas ela também me transmitiu o gosto o prazer de escrever o gosto para amar ela me transmitiu o amor e foi esse amor também que fez com que eu tivesse me salvado e que fez com que eu pudesse me instalar nessa aventura da escrita porque se eu não tivesse recebido esse amor dessa mãe que estava num contexto no entanto em que não era uma coisa assim tão óbvia transmitir amor e esse amor que você encontra em todas as mães é também aquele que faz com que hoje os ruandeses possam reencontrar uma maneira de viverem juntos de reviverem juntos porque existe alguma coisa de muito mágico que eu devo a essa mãe e aqui eu vou matar um pouco a aula e vou sair um pouco dessa transmissão da qualidade desse conto dessa maneira de contar mas eu vou entrar nessa transmissão do amor e quando você se encontra numa dimensão numa dor a dor que pode provocar o ódio mas quando a sua mãe fez em você uma fundação de amor você escapa desse ódio porque o ódio é negativo com o ódio você não constrói nada o que foi notável é que eu tive a sorte de encontrar em todas as pessoas que se salvaram em todas as pessoas sobreviventes foi o fato justamente que esse ódio não existiu e que esse amor que você recebe da sua mãe esse amor maternal foi isso que levou agora o povo ruandês a poder caminhar para a reconciliação ainda há pouco eu fiz aqui uma troca com a Noemi nós não podemos comparar os sofrimentos cada sofrimento tem o seu contexto e cada sofrimento é um sofrimento próprio a especificidade do genocídio ruandês é que foram os ruandeses enfim aconteceu entre ruandeses aconteceu entre vizinhos aconteceu até dentro da própria família e no dia seguinte do genocídio após o genocídio os carrascos e os sobreviventes deveriam continuar a viver juntos face a face um diante do outro porque o que quer que tenha acontecido o que quer que tenha sido criado todo mundo deveria viver junto e após o genocídio o que a morte não quis é o título de um livro dos meus compatriotas na verdade todos tinham que viver essa vida uma viúva que já não tinha nem mais marido e nem filhos tinha que viver com o verdugo dos seus próprios filhos tinha que viver era preciso viver porque foi o que o destino quis e o Ruanda é um país agrícola é um país em que 90% da população vive nas pequenas cidades nas colinas e você não pode viver nas pequenas cidades sem a solidariedade da vizinhança o vizinho o vizinho precisa do seu vizinho e mais do que nunca essa viúva que já não tem mais ninguém ela precisa do seu vizinho e ela tem que pedir água para ele para poder acabar de cozinhar o seu feijão ela precisa pedir água ela precisa pedir também às vezes um pouco de madeira para terminar de cozinhar de cozinhar o seu feijão é o verdugo da sua família mas ao mesmo tempo é o seu vizinho então é uma palavra que foi transmitida pelas mães são esses sobreviventes que foram pedir que fosse implementado e que nós chamamos aquilo que foi chamado foram chamados dos tribunais tradicionais que chamamos de os gachachá que poderiam resolver os conflitos entre vizinhos e que foram uma sorte uma possibilidade para que os ruandeses conseguissem novamente viverem juntos e porque isso também permite nos permite dar a palavra ao Carrasco e à própria vítima para criarmos um outro meio de vivermos juntos é isso que eu devo também a minha mãe Stefania eu nunca senti ódio mesmo na minha escrita ainda que haja palavras que possam parecer duras porque você não pode contornar a realidade mas assim nós vamos ver que há momentos na vida há momentos de todos os dias na mulher de pés descalços sobretudo eu coloquei muito essa ideia porque foi o livro que me salvou a mulher de pés descalços eu escrevi com muita ternura com muito afeto esse livro é claro que eu não poderia contornar esse contexto no qual eu vivi mas ao mesmo tempo eu queria colocar a vida eu queria falar da minha pequena cidade eu descrevo Stefania como a senhora Madame de Fontenay que organizava sessões para jovens para serem casadas para encontrar um marido havia o dia da fabricação da cerveja em que nós ficávamos em casa para comermos bananas era um momento em que nós podíamos comer bananas porque normalmente usavam todas as bananas para fazer cerveja com sorgo existe uma tradução ruandesa e então na mulher de pés descalços existe essa descrição eu tinha que descrever para encontrar em mim mesma a força para ir além era um livro inevitável para mim então é o que eu queria dizer muito obrigada pois é estamos a terminar então vou pedir-vos que nos digam como é que chamavam a vossa mãe eu comecei por citando Shakespeare dizer esse verso que tem uma sonoridade incrível what's in a name o que é que há no nome mas há um modo também direto particular de nos dirigirmos à nossa mãe eu não chamava a minha mãe mamãe não sei se você no EMI chamava a sua mãe mamãe como é que era? se calhar não mas vamos utilizar este está funcionando? está bom quando eu era pequena eu chamava a minha mãe de mãe não sei se em Portugal vocês falam assim mãe mãe e também de mãe mas nunca de mamãe nunca não e hoje eu chamo de mãe mãe e a minha irmã mais velha continua chamando ela de mãe e minha irmã é mais velha do que eu e mãe é mais uma coisa infantil mas chamam de mãe eu queria que meus filhos me chamassem de mãe mas eles não me chamam só mãe e é uma pena também que eles não falam mamãe eu também não eu sei que no Rio de Janeiro fala-se muito mamãe mas em São Paulo não uma pena mas é muito bonito que haja tantas variações então é mãe mesmo escolástica eu acho que mamãe era mamã mamã a minha mãe era mamã e ao escrever por me aproximar dela eu comecei a chamá-la de Estefânia mas na minha infância eu nunca chamei a minha mãe de Estefânia era mamã mas no livro era muito importante que eu a chamasse de Estefânia porque eu achava que isso dava uma intimidade ainda mais forte porque simplesmente era o fato de pronunciar o seu nome como eu não sei onde ela está eu tinha que chamá-la pelo seu nome para tirá-la do esquecimento para tirá-la da fossa comum para que ela fosse a Estefânia e que para que eu pudesse vê-la com o seu nome mamã é bonito é universal é muito terno mas Estefânia era uma espécie de maneira de ressuscitá-la chamando-a pelo seu nome e porque ela foi morta como uma barata kafar e eu não queria que ela permanecesse assim muito obrigado eu sabia que ia aprender muito convosco espero que tenham gostado também e que fiquem a pensar nestas coisas tão incríveis que elas disseram muito obrigada até a próxima